Já tá. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu acho que a massa vai ganhar. Vem logo. Tem que passar lá de baixo. Tá valendo. Tá valendo. E as minhas saíram da frente. E as minhas saíram. Aí, eu tô saindo. Olha, Yasmin, eu te vou parar lá debaixo do carro. Yasmin, eu te vou parar lá debaixo do carro. Você não travou. Por que você não travou? Por que você não travou? Eu tava travando.